Toma Toma Hoje ela tá louca e se frota na bogueira que tá cheia de tesão, deuda pra tomar na tcheca, vai! Toma perereco, pirocada de quenta de peça Toma perereco Toma perereco, pirocada de quenta de quenta de quenta de quenta de peça Ei, convertido, cabelo de bati la, Toma DJ e Skype Toma perereco, pirocada de quenta de quenta de peça Toma perereco, pirocada de quenta de peça Pai novinha aqui do alto, que já tá tudo doidona Padra novinha aqui do alto, que já tá tudo doidona Bicade, picade, picade, pica de casa Toma pererec, cirlocada de quem? ono Toma pererec Tu Anguilarqui tá de prosa Sua forma, toma, toma a cola, пом 친구 Sua forma, toma, toma Criocada de fer원iza Se ela tá louca e si pro tá naejona A boca que tá cheia de tesão e doida pra tomar na TV Toma perereca, pirocada de quem tá de peça Toma perereca Toma perereca, pirocada de quem tá de peça Toma perereca Hoje ela tá louca e se brotar a bogueira Que tá cheia de tesão, deu pra tomar na tcheca Toma perereca, pirocada de quem tá de peça Toma perereca Toma perereca, pirocada de quem tá de peça Ei, colpeitinhos, cadê os batilados? DJ no Skype Toma perereca, pirocada de quem? Caralho! Toma perereca Toma, 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 perereca Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Toma, toma, pirocada de queita de peça Se ela tá louca e se brota na boca é que tá cheia de tesão doida pra tomar na tia Toma perereca, pirocada de queita de peça Toma perereca Toma perereca, pirocada de queita de peça Toma perereca